E aí galera, nesse vídeo eu vou passar uma dica extremamente importante para você que quer harmonizar a melodia Você pode usar isso como recurso para a criação de arranjo, para acompanhamento Então isso, cara, faz muita diferença Eu vejo os jazzistas usando esse recurso e eu não vejo ninguém ensinando no YouTube Então eu vou passar essa dica aqui de ouro para vocês Fica comigo até o final desse vídeo, deixa o like aí Se puder, deixa uma sugestão nos comentários Que isso ajuda no ranqueamento aí, na entrega aí do vídeo, tá bom? Primeiro eu vou explicar aqui os conceitos básicos, tá? Vou falar aqui das notas guias As notas guias é a sétima, a terça e a sétima de cada acorde Porque normalmente, quando você está tocando em banda O baixista está tocando o baixo Com certeza Está fazendo o baixo principal O tecladista está preenchendo aquele monte de nota com nona, com décima terceira Aí quando chega na parte do violão, da guitarra O que você pode fazer? Se você fizer, qualquer coisa pode chocar com os outros instrumentos Quando você está tocando o sol, você pode tacar a mão, encher, botar vários acordes Mas tocando em banda não é bem assim Então você pode usar as notas guias Que é justamente a terça e a sétima Vou pegar um exemplo aqui de Lá menor Lá menor Ré 7 Sol 7 E Dó E Dó Já estou fazendo as notas guias Bom, você pega aqui a terça Ou a sétima Sétima aqui e a terça A fase A terça e a sétima de ré Você sente a harmonia Depois a sétima e a terça de sol Depois a terça e a sétima maior de dó Então Você escuta a harmonia E não precisa nem escutar a fundamental do acorde Somente a terça e a sétima já dá a característica da harmonia Levando isso para outro nível A gente vai estudar isso no campo harmônico de dó Tá bom? Vou pegar aqui A partida de dó A fundamental aqui Eu vou fazer o baixo Eu vou fazer o dó A sua sétima maior E a sua terça Depois Ré A sua sétima E a sua terça Mi A sua sétima menor A sua terça menor Aí eu faço o fá aqui A sua sétima maior E a sua terça Depois aqui o sol Sua sétima menor E sua terça O lá Sua sétima menor E sua terça O si aqui se você quiser fazer também Tá bom? E o dó É muito importante você praticar isso Para já ficar na prática Você tem que fazer isso De forma natural Tá bom? Sem raciocinar Tanto, né? Você já fica praticando aí Agora a gente vai para outro nível Que é harmonizar a melodia É a parte prática É a parte que Se você está assistindo esse vídeo Essa parte é a importante É a que você realmente quer fazer, né? Mas as outras são importantes também Para você entender o contexto Então bora lá Eu estou pegando a música Estudando, né? Criando o arranjo É da música Fly Me To The Man Então tudo que eu estou estudando de novo De algum recurso novo Eu fico aplicando nessa música É porque ela também A melodia dela é síntese Para você harmonizar Ó A música está em dó Essa música é Você pega a primeira melodia Caramba, eu estou com dó nas costas Ai, ai Bom, você pegou, né? A melodia Agora vamos usar o recurso que aprendemos Vou pegar aqui, ó O dó na ponta Então eu posso usar esse O lá menor, né? Com a sua sétima E a sua terça Depois, ó Aquela furrinha de sol, né? Sol Sua sétima E a sua terça Lembrando que a melodia está na ponta Então, ó Opa, perdão Viu aí? Então eu fiz Opa Então você vai fazendo isso aí Na música E levando isso para outro nível Tá bom? Não adianta você Ah, eu aprendi Mas se você não praticar numa música Não fazer Melhorar a sua técnica Não adianta de nada Porque na hora que você for usar Não vai sair Você pode aplicar isso em outras músicas De preferência em músicas simples, tá? Em Dó maior Porque eu não passei em Dó maior Para você primeiro Perceber aqui Uma tonalidade Depois você pode passar Para outras tonalidades, né? Para outro nível Outro patamar Então, você pode pegar esse aqui, ó Tirei o palo gato Então, ó Começa em Sol Vamos lá Ó, então Veja aqui Posso usar aquela forminha lá Do Mi, ó Mi é a sua sétima E sua terça Porque a melodia está na ponta Então, ó Aí você pergunta Ah, Icaro Mas por que você está fazendo Outro acorde e tal? Cara Está tudo dentro Do campo harmônico de Dó Então, dá para encaixar Isso aqui Acaba gerando extensões No acorde Da harmonia principal Para quem não sabe O que é extensões e tal Tem vários vídeos aqui No canal Você pode entrar nas playlists E são praticamente cursos, né? É totalmente gratuito Aqui no canal Você entra lá Tem playlist de harmonia De tudo Que você precisa Pesquisar, tá bom? Então, ó Então, ó Então, você pode levar isso Para outro patamar, pessoal É uma dica que você pode É aplicar no acompanhamento Você está no acompanhamento aqui Aí tem uma pequena frase Você pode fazer isso, né? Na criação de arranjos Às vezes eu estou criando um arranjo Aí para manter um baixo Com acompanhamento aqui Dependendo do tom Fica muito difícil E eu quero aplicar aquela passagem Eu posso aplicar isso Então, é um recurso Que você pode usar De várias formas Se você quiser melhorar Assim, aprender Aprender mesmo a harmonia Dominar o instrumento Harmonicamente Porque o violão É um instrumento harmônico, né? Os teimosos que começaram A fazer solo nele Mas ele foi feito Para acompanhar Mas aí se você quiser Dominar mesmo É só estudar o material Do meu professor Que eu vou estar deixando Aqui na descrição É um material completo É praticamente Tudo que eu estudei Na faculdade Tem lá no material, né? Então, você vai ter conhecimento De alguém que fez Nível superior De quem fez conservatório Num treinamento só E em pouco tempo Porque se você for fazer Um conservatório Uma escola de música Uma faculdade Você vai passar anos lá Seguindo o cronograma Da escola Muitas vezes Só enchendo linguiça E o material online Só depende de você Tá lá o material Você pode estudar muito Você pode terminar ele Em seis meses Em um ano Dependendo do seu nível E de sua dedicação Então, ó Confere lá Valeu, galera Se tiver alguma sugestão Tá bom? Deixa aqui nos vídeos Que eu posso estar fazendo Fazendo essas aulas Pra vocês Tá bom? Espero que tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau